Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje vamos começar colorindo o Cebolinha e o seu amiguinho Au Au. Bom, não tem o nome do seu amiguinho, mas eu espero que vocês me ajudem a escolher um nome muito legal pra esse amiguinho do Cebolinha. E quem mais aí também gosta de passear com o seu amiguinho? Já deixa o seu super like! Bom, vou começar colorindo aqui já, né, até a pele do Cebolinha. E depois vamos colorir a sua roupa de esportes. Bom, a sua roupa vai ser vermelha, porque eu acho que combina bastante com o ritmo de aceleração. Ah, e também não podia faltar um pouquinho de verde também, né, pessoal? Vou usar marrom pra colorir a sua bermuda e também o seu sapato. E logo, logo vamos colorir o seu melhor amigo! A cor do melhor amigo do Cebolinha vai ser todo na cor marrom. E essas fofuras de orelha vai ser rosinha! Ai, quem mais aí gosta também de colorir com lápis de cor? Porque eu amo colorir de lápis e queijo de cor, pessoal! E aí 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 Agora que terminamos o nosso amiguinho do Cebolinha, vamos colorir esse sol e essa nuvem maravilhosa e depois vamos colorir todo o nosso cenário. Música 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 Tcharam, aqui está o nosso desenho de hoje do Cebolinha levando para passear o seu melhor amigo. E aí pessoal, gostaram desse desenho? Porque eu achei que ficou muito legal, muito colorido e muito divertido colorir esse desenho com vocês. Então, um super beijo no coração de todos vocês e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu super like. Tchau! Tchau!